Bom, Pedro, eu já conheço com a Endoarte da Bandilíse do Record. Pedro, o time começou bem, começou vencendo, depois eu senti que, acho que foi até uma estratégia sua de recuar um pouquinho para tentar trair o Botafogo, para tentar usar a velocidade como foi do mais que doou. Mas o Botafogo hoje contou realmente com a dupla novamente, o Eduardo e o Tiquinho funcionaram muito bem. Não sei se a estratégia foi mais ou menos essa, mas naquele momento em que o Prego de Tiquinho já foi. Não. Muito boa noite, é um prazer estar aqui de novo e a falar consigo. Está, 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 está. Está? Agora já tem só. Boa noite. Vamos por partes. Fazia parte da estratégia, sim, não naquele momento, mas num todo em termos de quando a equipa tinha que passar naquele momento. Então, a equipa entrou bem, de facto. Não foi um golo a explorar as costas, mas foi um golo de tiro de meta. A bola saiu e numa construção de tiro de meta. A equipa ganhou alguma confiança com isso e depois teve bola. Até tem aquela chegada do Tiago Borbas no centro da esquerda. E depois, a partir desse momento, deixámos de ter bola. Deixámos de ter a bola. E deixámos de ser agressivos nessa zona do campo que tínhamos fechado, nessas ligações claramente interiores, e normalmente o maior volume que têm sempre para o lado direito. Mas para sermos agressivos e depois aí termos o espaço para poder feri-los nas costas. Foi um jogo que analisámos ao nível do que foi o Atlético Paranaense aqui, sensivelmente, mas não queríamos passar tanto tempo naquele momento. Foi isso que acabou por acontecer, até à situação do lance do empate, e depois tentámos corrigir ao intervalo. Não entrámos bem de todo no segundo tempo, mas curiosamente a equipa, depois de ter sofrido o 2-1, foi dona do jogo. Foi dona do jogo por completo. Eu senti, inclusive, nos últimos 15 minutos, que o Botafogo já não tinha capacidade física para suportar o nosso jogo. E depois é uma questão de eficácia. Penso que com, eu não diria, tão claras situações, ou tantas tão claras, mas tivemos situações, pelo menos, para fazer um golo que poderia ter ditado outro resultado. Estamos satisfeitos com a forma como a equipa reagiu, não estamos satisfeitos com a forma como a equipa deveria ter gerido o jogo, ainda mais depois de estar a ganhar. Primeiro, não deixando de ter bola, e depois, defendendo de uma maneira mais próxima, mais agressiva, e não permitir que o adversário tivesse tantas ligações por dentro, onde sabíamos que eram fortes, ainda mais com essa dupla. Exatamente em cima disso que você falou anteriormente, sobre a questão física do Botafogo, você sentindo isso, você colocou jogadores mais frescos justamente para dar essa, sei lá, um pouco mais vigor fixo ao teu time, jogadores mais descansados, porque o Botafogo realmente sentiu um pouco. E você também não contava com aquela defesa que o João fez, que para mim foi uma das defesas mais bonitas que eu vi toda na minha carreira como jornalista de futebol. Sim, o goleiro esteve muito bem, conseguiu tapar muito bem o golo. Eu não diria que tinha a ver com as questões físicas ou de frescura, mas sim com aquilo que nós entendemos que o jogo poderia estar a pedir. O Luan não estava tão bem no jogo em termos dessa agressividade, também não estava a dar tanta saída, passámos o Vitinho para a sua posição natural, eles até tinham colocado no segundo tempo o Cuiabano e o Vitinho provavelmente teria que se preocupar mais a defender do que atacar nesse período. O Natan acabou por entrar muito bem, o Lincoln também entrou muito bem, fizemos aquela alteração no meio, o Elinho já estava com um cartão amarelo e com um desgaste também, esse sim, considerável, e então tentámos essas alterações, e do Tiago Borbas pelo Talisson, essas alterações para que a equipa tivesse mais capacidade de ser agressiva ofensivamente, coisa que no primeiro tempo deixámos de fazer precisamente porque não tivemos a bola. Eu não posso deixar de perguntar, porque você perdeu alguns jogadores que estão disputando a Copa América, assim como outros times, aquele jogador brasileiro também perderam jogadores que estão disputando a Copa América. Até que ponto não seria interessante, já que isso acontece na Europa, quando tem esse tipo de competição, até quando tem jogos gostosos, os campeonatos param, não tem, mas uma competição oficial como é a Copa América, que a gente sabe que o calendário brasileiro é muito tentado, mas que parasse, por exemplo, da disputa realmente da Copa América porque os times acabam de ficar prejudicados, não é? Bem, acho que faz parte daquilo que era o calendário e faz parte da decisão da CBF nesse sentido, mas há uma grande diferença. O campeonato da Europa, que curiosamente também se está a disputar agora, é feito no defesa, é feito no final de uma época e então a única coisa que vai fazer, se calhar, é atrasar o regresso dos jogadores à pré-época, que é outra grande diferença. Se calhar, mesmo assim, tenho certeza absoluta, estes jogadores que vão chegar estão a jogar o europeu e mesmo aqueles que chegam a estágios mais avançados vão ter mais tempo pré-época do que os nossos jogadores aqui no Brasil. Essa é a grande diferença. E em termos de equilíbrio, que comparação você faria do ano passado, por exemplo, em termos de equilíbrio do campeonato, a gente vai na décima jornada só, mas que comparação você faria em relação ao ano passado, ao brasileiro do ano passado, por exemplo, está mais equilibrado, está mais difícil esse ano? Está mais difícil. Equipes, por exemplo, como o Bahia, que ano passado foi lá embaixo, está ali em cima, está disputando a parte de cima, o Atlético Paranaense, que é uma equipe regular também, está ali mais ou menos na disputa, está mais equilibrado na sua opinião? Está mais equilibrado, está mais competitivo e está bem mais difícil. Nós tivemos a oportunidade de fazer um estudo, que não é muito difícil, tendo em conta aquilo que são a história do clube, o peso histórico que têm os clubes, o valor do elenco, o valor do investimento que foi feito para este ano. Sabem que posição é que nós estamos? Décima quarta posição, entre a décima quarta, a décima quinta e a décima sexta posição, em termos de todas estas forças, mais a folha salarial. Mas esta é a nossa filosofia, é nela que acreditamos, e acreditamos que quando a equipa tem capacidade de jogar, infelizmente depois daquilo que foi a reação do 2-1, consegue jogar desta maneira, consegue criar estas situações de jogo e consegue ganhar jogo. Agora falta nos dar esse clique em relação a acreditar que podemos fazê-lo. Eu acho que é isso que temos que continuar a trabalhar, fazê-los acreditar, e aquilo que foram esses sensivelmente, os últimos 30 minutos do segundo tempo, levá-los para os 90. Com a densidade competitiva que tem vindo a ser acumulada, e também com não estarmos preocupados de ter jogadores fora ou não, para nós, os que estão são aqueles que fazem falta, porque cada um cai e outro se levanta. Mas, mesmo com esta densidade competitiva e de vantagem que existe, ter quatro dias como teve o Botafogo, ou ter três dias como tivemos nós, faz a sua diferença e a resposta que a equipa deu hoje, pelo menos nessa parte física foi boa e é continuar porque sábado já há de novo mais um jogo e temos que pensar somar mais três pontos com todo o respeito que temos pelo Cuiabá. Deixa eu só fazer uma última pergunta que é a seguinte, em termos da, você falou da questão do tabelado está mais equilibrado, está mais difícil, mas a gente vê na parte de cima da tabela, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, que são as equipes que no ano passado também chegaram ali em cima. O Bragantino sempre se mantém, mantém uma regularidade de estar ali próximo. Mas na parte de baixo da tabela a gente vê um Grêmio, que a gente sabe que tem jogos a menos, por causa de todos os problemas que nós tivemos, mas vemos um Corinthians e um Fluminense lá embaixo. Te surpreende essa parte mais de baixo da tabela? Eu não conhecia a realidade do futebol brasileiro até estar cá, mas aquilo que acompanhava à distância era que isso era, penso que era muito usual acontecer. Qual é o único grande que ainda não desceu? Por exemplo, o Santos desceu ano passado pela primeira vez, só o Flamengo é que ainda não desceu em São Paulo. Todos os demais já desceram, então é isto que nós trazíamos do conhecimento do futebol brasileiro. Agora, ainda reforça muito mais positivamente, por exemplo, aquilo que é o trabalho que o Abel tem vindo a fazer. Esse para mim é que é um aspecto muito, muito positivo de tudo isso. É a constância que mantêm ao longo do tempo e a forma como competem por todas as competições de uma forma continuada. Isso para mim é que é mesmo de valorizar e muito. E acho que é para aí que todo o futebol brasileiro também tem que caminhar em relação a isso. O mais importante no futebol é ganhar, mas é ganhar com consistência. E o Palmeiras é o melhor exemplo em relação a isso. Nesse aspecto, acho que temos todos muito a aprender com a forma como eles estão a trabalhar e a forma como eles, em campo, conseguem jogo após jogo, competição após competição, ano após ano, a reforçar essa consistência e obter resultados. Então, obrigado professor, obrigado. Obrigado professor.